Quando eu lhe pedi pra Deus Eu não sabia que Ele me surpreenderia Escolhendo o mais lindo sorriso pra alegrar minha vida Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada pois Deus me deu você Eu sei que não é passageiro meu amor O levarei aonde for Esperarei e viveremos juntos Seremos homens em Deus Princesa, te espero no altar, minha linda Te amo de coração Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada pois Deus me deu você Oi meu amor, tô aqui ficando linda Eu sei que não é passageiro meu amor O levarei aonde for Esperarei e viveremos juntos E seremos um em Deus Por muito tempo esperei em Deus Um grande amor Um grande amor E como lindo sonho de amor Você chegou Por muito tempo esperei em Deus Eu sei que não é passageiro meu amor O levarei aonde for O levarei aonde for O levarei aonde for O levarei aonde for Esperarei e viveremos juntos Eu sei que não é passageiro meu amor Eu sei que não é passageiro meu amor E viveremos juntos Seremos homens em Deus Seremos homens em Deus Hummm Hummm Música Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem Se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei Eu te amei E um milagre aconteceu E então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência e ouvir Tua voz O que será que o meu Deus pensava Quando criou você Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Prometo que ao teu lado eu vou estar Nas horas mais difíceis Eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te levar O meu coração é junto Para sempre vou te amar E Deus O mundo inteiro O meu coração agora Viva em paz Viva em paz E nem as mais belas canções Poemas O que será que o meu Deus Pensava Pensava Que que eu podia Que eu podia imaginar Quando criou você Você é a inspiração O que será que o meu Deus O que será que o meu Deus É 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 que o meu mundo É que o meu Deus É que o meu Deus Give your all to me, I give my all to you You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning Cause I give you all of me And you give me all of you How many times do I have to tell you Even when you're crying, you're beautiful too The world is beating you down I'm around through every morning You're my downfall, you're my muse My worst distraction, my rhythm and blues I can't stop singing, it's ringing in my head for you My head's underwater, but I'm breathing fine You're crazy and I'm out of my mind